Fala galera, chegamos aqui com grandes novidades no canal Gêmeos do Gai Pra você que me manda mensagens aí direto via Telegram ou até mesmo por e-mail Ô Gêmeos, fala a próxima meme aí que pode ter grandes projeções para os próximos dias, meses e anos, não é verdade? Bom, o Gai está dando o que falar, uma incrível comunidade por trás O projeto conta com algumas funcionalidades incríveis Ó, like neste vídeo, fiz uma compra, vou mostrar pra vocês, vou mostrar minha carteira aqui Se inscrevam no canal Gêmeos e ativem o sininho de notificações Ó, deixa eu pegar o meu aqui, junta o seu celular, porque galera, no nosso próximo conteúdo do Gai Você já recebe aqui em seu celular uma notificação pra acompanhar tudo em primeira mão Galera, vamos lá, lembrando em que todos os nossos conteúdos aqui, vocês já sabem Não se tratam de recomendações e sim de informações Nós estamos aí em muitos grupos, não é verdade? Lá no Telegram, pesquisando, analisando, pra trazer aqui pra vocês projetos de altíssima relevância a todos, tá? Olhem só, pessoal Do Gai, nós estávamos analisando um dos tokens meme mais, olhem só, estruturado, é isso mesmo E um dos tokens que mais está entregando tudo para a comunidade Tem projeções gráficas de 10, por que não 100, por que não 1000x, galera? E a comunidade, por falar em comunidade, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, tá? Na comunidade BR, olha só, pessoal Comunidade está crescendo organicamente Eu copiei este link aqui do Telegram E coloquei na descrição pra vocês entrarem aqui gratuitamente E olha só, pessoal, vejam ao lado aí Nós estamos em muitos grupos no Telegram O Telegram do Canal Gênios não para Nós estamos aí 24 horas, podem ver, podem ver, podem ver 24 horas pesquisando, analisando, pra trazer aqui conteúdo de altíssima relevância E eu repito aqui a informação Do Gai está dando o que falar Olha só, este é o grupo BR, mas tem também, galera Olhem aqui, eu vou digitar pra vocês verem Tem a comunidade oficial, tá? Olha só, com quase 15 mil membros e o crescimento é orgânico Olha só que bacana também, tá? Listadíssima no CoinMarketCap e na CoinGecko Neste momento ela está com uma, olha só Evolução gráfica de mais de 40%, galera Dados do CoinMarketCap, hein? Mais de 40% Podem ver grandes listagens aí Devido à estrutura do projeto que nós vamos falar já O roadmap está sendo cumprido à risca, galera E a galera ainda, vamos dizer assim, inovando ainda mais, tá? Então, olha só que bacana E deixa eu falar pra vocês aqui, já dando uma palhinha, aproveitando a tela Incrível do CoinMarketCap Olha só, pessoal, tem um robô de inteligência artificial Que gera imagens, tem o chat GPT também, que é muito top Tem um aplicativo descentralizado e tem também dentro do aplicativo, olha só Uma Dextos própria, galera, é isso mesmo E dentro da Dextos própria você pode rastrear diversos tokens Acompanhar, por exemplo, evoluções gráficas e monitorar o projeto Isso é bem legal, tá? E várias outras coisas E também, olha só que bacana Parte da estrutura do GAI Auditoria de tokens, é isso mesmo Auditor de tokens e também uma swap dentro do app Como eu falei, eu vou mostrar tudo pra vocês, ó Está bombando 40%, mas olha, eu vou falar pra vocês, galera Olha só, capitalização de mercado Que top, tá? Dados do CoinMarketCap, tá? Dados do CoinMarketCap Olha só que legal o CoinMarketCap bombando o CMC E deixa eu falar pra vocês aqui também, ó O Twitter deles está bombástico Vale a pena vocês acompanhá-los no Twitter Eu coloquei o link porque, ó Eles estão passando, tá? Todas as informações, olhem só, pessoal E você pode traduzir, tá? Stake, chat, swap, buy crypto, né? Withfit, portfólio Olha só que bacana, tá? Auditoria e muito mais São todas as funcionalidades aí do projeto Olha só, stake burning, né? Os stakes também estão dando o que falar aí desse projeto Bom, eu já estou dando um resumo aqui com as minhas palavras pra vocês Tem o White Paper também que está muito bem elaborado Você pode usar aí o Google Tradutor É um projeto estrangeiro, é gringo, né, galera? Então tem aqui, ó, o White Paper São oito páginas bem elaboradas aí falando do projeto Então nós estamos trazendo novidades E a partir de hoje, cá vem este dia aí Nós vamos monitorar de pertinho a Dogai Porque, repito aqui, galera Está sendo muito comentado E eu vou mostrar o gráfico pra vocês, tá? Olha só que legal aqui Todas as informações, pessoal Muito legal, ó, as repartições Então, como eu falei pra vocês Olha só Bem bacana A auditoria, ó, a liquidez está trancada por quantos anos? 100 anos, galera É isso mesmo Então, assim, um projeto muito legal, tá? E olha só Devido ao sucesso Pode acontecer Grandes listagens Eu vou mostrar pra vocês aqui Bom, já mostrei o Twitter, não é? Olha só Aqui está o stake Aqui você conecta a carteira, galera Dentro da plataforma deles Possuem diversas funcionalidades, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó Diversas funcionalidades Como a questão da auditoria O portfólio que eu falei pra vocês Ó, o Whatlist Tô aqui e fomo Olha só que legal Buy Cripto Tudo que estava lá no Twitter Que nós lemos agora Dentro deste Vamos chamar assim Desta plataforma De uma plataforma incrível, né? Da Dogai E ainda tem o Boot lá Que eu falei pra vocês também Muito top Bom, chegamos aqui no gráfico, galera Olha o que está acontecendo Eu vou ter que diminuir a tela Senão vocês não vão conseguir ver o topo, né? Neste momento Olha só que legal Ela está atingindo aí, né? Dos últimos Das últimas horas Mais uma ATH É isso mesmo Mas, pessoal Devido ali ao CoinMarketCap, né? O valor de mercado dela Tem muito a crescer ainda Por isso que eu comecei o vídeo falando, tá? Que este projeto No mínimo Pra daqui a alguns dias Tem projeções aí De 10x Olha só Por que não? Tá? Poucos dias E também 100x E também 1000x Por que não? Até mais de 1000x, tá, galera? Comparando aí Com outras memes, tá, galera? Tudo que tem Que engloba este projeto Tá bem legal E, ó Eu mostrei pra vocês Os grupos do Telegram E agora eu vou mostrar pra vocês O número de holders Atualizado, tá? No momento em que estamos gravando Este vídeo, tá, pessoal? Olha só que bacana 5.219 holders Então, é novidade Vocês viram Está ali em ascensão O valor de mercado dela Tende muito a crescer Por quê? É uma cripto Que pertence à categoria meme Porém Com muita coisa Englobando o projeto Como eu falei pra vocês, tá? Então, está aqui, ó Dentro lá da BS6CAM Que eu mostrei pra vocês Onde é o registro E dentro aqui do CoinMarketCheckCap também, ó Dois minutos teve uma compra Dois minutos teve outra compra Então, assim Tá muito, ó Quatro minutos Quatro minutos Tá muito bacana, ó Cinco minutos E aqui vai, ó Pessoal, as páginas, tá? Então, tá bem legal É uma meme aí Que vem dando o que falar A comunidade, né? Está aguilhida demais E, ó Eu vim aqui agora Eu vou copiar o número De contrato daqui a pouco E eu vou preparar O vídeo aqui também Porque, galera Nós analisamos o projeto Pra trazer aqui As informações pra vocês E o que acontece, pessoal? Nós estamos agora também Como holders deste projeto E eu vou mostrar pra vocês aqui Eu comprando, né? Deixa eu só voltar aqui No CoinMarketCap Que eu vou pegar O número de contrato E vou colocar aqui O contrato Dentro da minha PancakeSwap, tá? Vamos lá Vamos colocar aqui, ó Eu já conectei a minha carteira Aqui em cima, tá? Vocês estão vendo aqui O final 3887 Eu vou colar o contrato Olha só Vai aparecer aqui, ó Import Eu fiz a compra pelo celular E eu vou mostrar pra vocês O momento, tá? Que eu fiz a compra Daqui a pouquinho E agora eu vou importar aqui Pra vocês verem Os meus tokens Olha só Deixa eu inverter aqui Colocar o Dogai Ali em cima Aqui está a quantidade de token Olha só como está lindo, galera Este gráfico 42,23% Deixa eu pegar o vídeo aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Deixa eu só transmitir o vídeo, ó Peguei o celular Vou transmitir o vídeo aqui na tela Pra vocês aí Do momento em que eu efetuei A minha compra do Dogai, galera Olha só que bacana Vídeo na tela, bora Vamos ver aí, galera Olha só Estou dentro da Trust, então Na verdade, dentro da Trust Cliquei ali em PancakeSwap Estou registrando a minha compra O momento que eu fiz a minha Primeira compra Fiz questão de salvar este vídeo Pra mostrar pra vocês É claro Vocês sabem Cada um é responsável Por sua análise Nós estamos aqui Trazendo informações Mas a galera fica perguntando Gêmeos Fala uma meme aí Que pode disparar 10, 100, 1000 Esta meme, galera Está dando o que falar Olha só Vou digitar ali 50 USDT, né 50 dólares ali Na Stablecoin Olha só A quantidade de tokens Que eu vou estar efetuando Vou clicar ali em Swap Olha só que bacana Vou confirmar a Swap E vou efetuar a minha compra Pessoal Olha só Eu comecei o vídeo Mostrando a Trust Que eu não tinha nada Do token ali No momento do vídeo E aí Eu efetuei a compra E agora eu vou voltar Daqui a pouco Estou voltando Lá pra Trust Pra mostrar pra vocês Aqui a transação Deu certo Apareceu um verdinho ali Apareceu os meus tokens Agora eu voltei Pra Trust Olha lá Está lá meus tokens Certinho E vocês podem ver A quantidade ali Que está igualzinha A tela aqui Neste momento Que estamos gravando O vídeo Então eu vou clicar aqui Em Max Só pra vocês verem Olha lá Neste momento Os 50 que eu fiz Já estou com quase 70 Eu vou arredondar Pra quase 70 O SDT Bem legal Mas eu sou holder Do projeto Eu vou continuar Com esses tokens Não vou Não vou vender agora Porque eu acredito Pessoal No potencial Deste projeto Que eu repito A informação Pra vocês Vem dando o que falar É um projeto Muito bem elaborado Galera Olha só As APRs As API Estão aqui Dos stakes É uma plataforma Que tem muitas Funcionalidades Charts É bem legal A plataforma Então Vamos continuar Monitorando Vamos continuar Trazendo informações Pra vocês Por isso Eu estou pedindo Pra vocês Se inscrevam No canal Gênios E ativem O sininho De notificações Do seu celular Porque daí Galera No nosso próximo Conteúdo Você já recebe Olha só Como está bonito Pessoal Este gráfico Então está Muito bonito Deixa eu mostrar Para vocês Também aqui O boot Que gera imagens Lá no Telegram Galera Muito legal Também tem A questão Do chat De GPT É muito top Vamos ver Que tem internet Do canal Gênios Essa internet É uma nivela Ajuda a gente E é o que eu falei Para vocês Galera O crescimento Está orgânico O gráfico Está muito legal Está quebrando ATH Após ATH Então está aí ATH Atrás de ATH Então está muito top O projeto De fato Bem diferente Dando o que falar De fato Mesmo Nas redes sociais E pessoal Olha só Que legal O boot Do Telegram Que eu quero mostrar Aqui para vocês Eu até cliquei Aqui Digitei Generate E ele está Gerando A imagem Então a galera Está brincando Aqui Está muito legal Esse boot No Telegram De fato Bem diferente Deixa eu abrir Uma nova página Para vocês Aqui Do Telegram E nós vamos Entrar na comunidade Do Gai Então assim É um boot Bem legal Que vem dando O que falar A galera Vem se divertindo Gerando imagens E é um boot Também Com um chat GBT E pode colocar Em diversos grupos Por exemplo Se você é ADM De algum grupo Você pode ir lá E colocar também Quer mais novidades Da Do Gai Enquanto está carregando Tudo aqui Galera Reflexão 1% De reflexão Vocês viram ali Que a gente fez a compra Em o SDT Não é O SDT É uma stable coin Pareada No dólar E olha só 1% De reflexão O SDT Para os detentores Do Gai Ou seja Quanto mais Você tem Mais você ganha Passivamente O Do Gai Galera Olha só Que top Então é bem legal Também Essa questão Olha só Você pode gerar Muitas recompensas Em o SDT Por exemplo Porque a Do Gai Está atingindo Grandes volumes E a tendência É atingir Mais volumes Ainda Se você chegou Até aqui Neste vídeo E não se inscreveu No canal Gênes A hora é essa Se inscreva No canal Gênes Olha só Pessoal A galera Está comentando Aqui Sim 1000% 2000% 3000% Está falando Quando começaram As estagens É o que nós estamos Falando para vocês Aqui Do canal Gênes Pessoal Está muito legal Olha só Que bacana A galera Acabou de ter Outra compra De 45 dólares Um pouco mais De 45 dólares Então está muito legal Está muito bacana Esta meme Vem dando O pessoal colocando Figurinha Olha só Como está Estou mostrando para vocês Aqui como está O grupo Olha Compra Compra Compras Compras Estou colocando Aqui Só para vocês Verem Que bacana Bacana Demais As imagens Geradas Eu queria achar Uma aqui Olha só Que legal Então a galera Brinca Gera as imagens Aqui É bem legal Mesmo Eu coloquei Ali para vocês Verem Para gerar Uma imagem Tem vários Comandos No boot Então nós Estamos Aqui Generativa Vou colocar Novamente Desculpa Meu inglês Não é muito Fluente Mas está Aqui Daqui a pouco Vai ser gerado Então assim Pessoal Muito top Deixa eu voltar Para o site Oficial A comunidade Eu coloquei Alguns links Na descrição Deste vídeo Para vocês Entrarem Gratuitamente E acompanhar Todas as Informações Eu falei Também Do roadmap Aproveitando Que o site Que nós estamos Aqui no site Oficial Olha só que bacana Um site Muito bem Elaborado Usando A mais alta Tecnologia 100% Da liquidez Trancada Conforme nós Já falamos Para vocês Está muito Bacana O projeto É um projeto Mesmo Voltado Para a comunidade Olha só que bacana A questão Da swap Muito legal As recompensas Também E aqui Eu queria chegar Para mostrar Para vocês O roadmap Sendo Seguido A risca E deixa eu Falar para vocês Sobre supply Sobre queima Há muitos Eventos De queima Com a mecânica De queima A comunidade Está forte demais Vocês viram ali É um token Deflacionário É uma meme Diferenciada Olha só que bacana Então aqui Rodmap A galera Cumprindo O timaço Do gai Cumprindo A risca A risca E aqui Eles estão Com projeções E nós estávamos Analisando o projeto De fato De fato Tem projeções Para este ano De 2023 Pode sim Devido a toda A estrutura Que eu dei Uma pincelada Com as minhas Palavras Pode sim Ser um dos tokens Meme Até mesmo Tirando a palavra Meme Ser um dos tokens Destaque Deste ano 2023 Com projeções 2024 2025 Por isso Que eu não vou Efetuar A minha venda Então é muito bacana Ela tem o potencial De fazer 10, 100 Por que não Por que 2 mil Por que não Mil Por que não 2 mil Vezes mais É muito top O canal Gênios Vai continuar Vai continuar Acompanhando Este projeto Que vem dando O que falar É uma moeda Que a gente colocou O valor Para se tornar Holder Vamos continuar Aqui Este é o primeiro De alguns vídeos Que eu vou trazer Aqui para vocês Vou continuar Acumulando ali Alguns valores Vou fazer Novas entradas Porque está Muito bacana Na verdade Eu fui até Surpreendido Porque eu fiz Uma análise Do projeto E aí galera O projeto Está aí Trazendo Entregando tudo Nós já estamos Acompanhando Alguns dias Está aí entregando Tudo A gente registrou A nossa compra O projeto Vem numa crescente Muito boa Graficamente falando Mas também É devido A toda a estrutura Que nós estamos Mostrando aqui Para vocês A todas as funcionalidades Não é uma meme Sem um propósito É uma meme Com fundamento Então o canal Gênios Vai continuar Olha só Aqui está Galera Eu coloquei O site oficial Também aí Na descrição Deste vídeo Para vocês Entrarem Gratuitamente E acompanhar Todas as informações Olha só Que bacana Muito bem elaborado O time experiente A galera Um resuminho Um resuminho Aqui para vocês Mas vamos voltar Com mais vídeos Rodmap Que eu mostrei Lá embaixo Para vocês Sendo cumprido A risco Tem este robô Que já está Tanto que falar Em diversos grupos Esta inteligência Artificial É o que gera Algumas imagens Tem o chat GBT Também E também Galera O aplicativo Decentralizado Com a Dextos Própria E também Com o rastreador Para você Por exemplo Rastrear Diversos projetos Tokens Bom Tem o stake Tem a questão Também ali Pessoal Da auditoria Deles fazerem Auditorias De tokens E também A swap Dentro do app É o projeto Já entregando Parte ali De todo o roadmap Dentro do tempo Galera Dentro do Cronograma Deles Então Nós vamos continuar Monitorando Tudo aqui E nós vamos Voltar em breve Com mais conteúdos Para todos vocês Aí Deste projeto Desta mesmo Que não para De dar o que falar Positivamente falando Nas redes sociais Está aqui galera Nossa carteira aqui Pancake swap Nós vamos voltar Com mais conteúdos Da Dogai Olha só Que bacana Está aqui listadíssima Bom Estou muito feliz Em trazer Conteúdos Assim para vocês De altíssima relevância Aqui no canal Gênesis Porque a Dogai Tem grandes projeções Para os próximos dias É claro né galera Eu já falei aqui Para vocês Que se tratam Tudo de informações Vocês viram lá Vou até voltar Aqui ó Nós estamos mergulhadíssimos Em muitos grupos No Telegram Eu juntar Ó Outra compra ali De 60 dólares No momento em que Estamos gravando o vídeo Não para tá galera Não para Vai atualizar Que a internet Aqui é meia manivela Vai atualizar Vocês vão ver Que vai ter mais Vocês podem ver Nós estamos em muitos grupos Aqui no Telegram O Telegram do canal Gênesis Não para Exatamente fazendo isso Pesquisando informações Para trazer aqui Para vocês Bons projetos Projetos aí De altíssima relevância Olha só Só mensagenzinhas chegando Aqui ó 9, 12 O Telegram Atualizando aí A Dogai Dando o que falar De fato Nós estamos no grupo BR Agora vocês imaginam lá O grupo global Galera Bombando demais Bom Eu vou ficando por aqui Grande abraço A todos vocês Vamos acompanhar Esta meme De pertinho Então Grande abraço E até o nosso próximo Conteúdo Dogai Aqui no canal Gênesis Galera Valeu